Música A missão sempre sangra ao deitar, revela Ou seja, o maravilhoso entre a serpente e a estrela Música O grande amor do passado se transforma em aversão E os dois lado a lado torrem o coração Não existe saudade mais contante E a de um grande amor ausente Dura, vento e amante Corta a ilusão da gente